Olá, bem-vindos à primeira prova da Lotus Agis Academy, ou melhor, do Lotus Agis Callum da PT-SIMS Challenge da PT-SIMS Academy. Se chamam esta a primeira prova porque a prova de Braga teve de ser adiada, infelizmente, devido a uns problemas que são extremos à organização. De maneira que esta será realmente a primeira prova oficial a acontecer, a ronda do Norwich Ring, na Alemanha. Alguns pilotos, na semana passada, mostravam-se bastante rápidos, de maneira que irá ser bastante curioso ver o andamento que os pilotos estão nesta semana. Será também curioso ver como é que os rucos se aguentam perante alguns veteranos. Já a seguir, grelha de partida. A conquistar a pole position temos o Rui Oliveira, ele que já é um veterano, aqui na casa, já participou nos três campeonatos da PT-SIMS. Em segundo lugar temos o Bruno Moreira, também já é um nome relativamente conhecido. E em terceiro lugar temos aqui um Rui que é o Toza Almeida. Muita gente não o conhece, eu já o conheço dos turismos na R4 e ele que é um piloto muito rápido e muito... É relativamente rápido, mas é um piloto até... É um piloto em evolução, por assim dizer, vá. Vemos aqui na grelha alguns nomes conhecidos, como estávamos a ver há bocado, Luís Branco, que infelizmente nesta prova não irá alinhar porque irá ser substituído pelo Paulo Honorato. Ele que não pôde alinhar nesta prova, mas muito interessante este grupo de pilotos. Temos então agora aqui, vamos então para o arranque da prova. Tudo ocorreu bem neste arranque, eu deixo ali um piloto a dar um pequeno toque no muro, arrancado pressa demais. Pequena brincadeira, ele arrancou muito bem, ele ia desviar-se e ia dar um toque no muro para não bater no piloto a sofrer. Estamos com uma vista aqui da D1, os pilotos a passar, aqui, alguns pilotos a passar, ali Tos Almeida por fora. Ui, e temos ali um toque, um toque grave, um toque muito grande. Creio que esse toque foi entre o Pedro Louro e o Tos Almeida. Vemos ali o Pedro Louro a continuar. Vemos ali também um piloto virado ao contrário. Acho que é João Oliveira, sim, João Oliveira, deixar o time a ficar ali virado ao contrário. Uma pequena disputa aqui, Marcelo forte, tio e Fábio Susson. Marcelo a meter por dentro. Vamos ver, vamos ver quem fica à frente. E é Marcelo que acaba por ficar à frente de Fábio. Já ali perseguidos também por mais dois homens. Agora ali um homem da Gol, se desejar um bocadinho de trabalho. E Fábio Susson a recuperar novamente a sua posição e a ficar à frente deste parque. Ele que também é um rookie neste campeonato. Temos aqui, creio que seja... Exatamente. É o Vasco Martins e o Eduardo Romão. Dois rooks aqui, a disputar a posição. Sempre uma luta muito intensa, relativa bastante limpo. Aqui acompanhámos Pedro Morão que vai ali em disputa com Daniel Mendoza. Ih, Pedro Morão ali a cometer um exagero e ir aos pneus. Pedro Morão a cometer um exagero e ir aos pneus. Ele estava ali a disputar a posição com Daniel Mendoza. Aqui Francisco Viterbo, um dos novos participantes. E ali mais confuso, nossa senhora, esta T1 realmente muito perigosa. Nuno Miguel ali a dar um toque e a virar Francisco Viterbo. Pedro Morão a bater novamente nos pneus. Ele que está com alguns problemas a fazer aqui esta T1. Se calhar algum descuido, algum erro de cálculo. Aqui, o Hugo Teixeira a meter por dentro e a passar Paulo Honorato e não Luís Branco como está na placa. Paulo Honorato a substituir aqui Luís Branco. E a ficar à frente dele. Ali um bom movimento. A usar a trajetória entre eu vou avançar. Ui, Miguel Meireles aqui com um despisto. E uma batida forte e um despisto. Meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora. Esta prova realmente, primeira prova, está ao rubro. Acompanhamos Rui Oliveira. Na T1, ele que está aqui a dobrar um piloto atrasado. Pedro Lima Jr. Para ser mais correto. E aqui, estamos a ver Miguel Meireles e o seu colega de equipa, Daniel Mendoza. Daniel Mendoza vai cometer um pequeno erro na T1 e Miguel Meireles, como é óbvio, aproveitar para se colocar à frente do homem da Ghost. Aqui, Eduardo, Ricardo Gama também, um dos vóquies deste campeonato. Acompeteu um pequeno erro a bater ali no raio e a perder uma posição. Estamos a acompanhar a João Oliveira. O... Ui! Ui, nossa senhora. Aqui, alguns pilotos acometeram alguns erros. Aqui, alguns exageros. Agora, foi a ver João Oliveira. E ele, como parece, está ali sem frente. Exatamente, João Oliveira fica sem frente. Outra que meteu um pequeno erro ali na travagem e a ficar sem frente. Fábio Assunção e Miguel Meireles. Uuuu! Nossa, o que é isto? O que é isto, meus senhores? Miguel Meireles e Fábio Assunção a despestarem-se aqui na reta da meta, na curva larga da reta da meta. A tocarem-se e a despestarem-se ambos. Pedro Louro, que bateu na T1 no Tose e ficou muito atrasado aqui a discutir a posição com Vitor Costa. Ali vemos algumas travagens queimadas. Pedro Louro a passar por Vitor Costa, com relativa facilidade. Aqui vemos três pilotos juntinhos. São eles, Fábio Biterbo, Mário Peixoto e Eduardo Romão. Como podem verificar nas placas que aparecem aí embaixo. A disputarem aqui uma posição. Sempre muito animada estas corridas. O que é muito bom para os rookies evoluírem como pilotos. Não andarem sozinhos em pista. Acompanhámos aqui um homem da... Creio que seja Panzer, se não estou em erro, não queria errar. Ui, aqui a cometer um erro. Ali a despestar-se, Hugo Teixeira. A despestar-se. Então, nesta primeira prova o grande vencedor foi o Rui Oliveira. Em segundo classificado temos o Bruno Moreira. E em terceiro classificado temos uma das caras novas na PT Sims, Pedro Morão. Que creio que não seja propriamente uma pessoa nova nos simuladores. Ora bem, por hoje foi tudo. Isto foi a primeira prova da PT Sims Academy do Lotuses East Challenge. A PT Sims Academy tem como objetivo ajudar pessoas novas, pilotos novos que entrem no mundo da simulação a evoluir. De uma forma mais consistente e consequentemente evoluir mais rápido e de uma forma mais acertada. E tornarem-se melhores pilotos, por assim dizer. A Lotuses East Challenge segue rumo agora à Inglaterra. A próxima prova será já na próxima quarta-feira. Será feita em Silverstone. Não na versão GPE do circuito, mas na versão National. Será uma prova também interessante de acompanhar e iremos ver então como é que estes novos rookies, estas caras novas aqui na PT Sims se irão portar na próxima prova perante um pelotão tão competitivo e ter 26 carros em pista é sempre ótimo. E aí há uma maneira bastante boa dos pilotos evoluírem, pois nunca irão estar sozinhos em pista. Da minha parte é tudo. Quero só relembrar os ouvintes disto que isto é uma ideia inovadora na PT Sims. Primeira vez que se está a fazer isto e peço desculpa por qualquer problema técnico ou qualquer coisa que não possa, que não pareça melhor e que não esteja tão bem realizada. E apelo desde já a todos a deixarem as vossas sugestões para que possamos evoluir ainda mais e tornar a PT Sims uma casa única na simulação a nível nacional. A todos o meu muito obrigado por assistirem, boa sorte nos treinos durante a semana para a próxima prova e encontrarmos-nos então na próxima semana. Obrigado.